Vocês conhecem Series Maker? Cara, esse jogo é muito parecido com Game Slave Tycoon E eu quero mostrar pra vocês Em vez de vocês fazerem jogos Ter uma produtora de jogos Ter uma produtora de seriado, isso mesmo Vou mostrar aqui pra vocês Vamos criar nosso estúdio Primeiro é Oxprime Oxprime com Oxmar, o proprietário E esse aqui é o nosso carinha Vamos criar ele aqui rapidamente Vou criar ele homem Cabelo preto Cor de pele, essa aqui Blusa, pode ser vermelha Com calça cinza, beleza E lá vamos nós Bom, basicamente isso já logo de cara E nós temos aqui bem simplificado Tipo, se eu clico aqui Nós podemos criar uma nova série logo de cara Mas eu posso mostrar pra vocês as outras coisas Eu tenho aqui pesquisa, eu posso pesquisar um novo tema Só que eu não tenho pontos ali de pesquisa ainda, né Então dança, drama, educação, música E esses outros aqui são os que eu tenho Eu tenho fantasmas, magia, hacker e documentário Que eu acho que é legal esses documentários Acredito que seja, não seja muito difícil de produzir E a gente tem que ter certo conhecimento pra fazer uma obra que combine, sabe Temas que combine Aqui a formação, a gente tem sistemas de UPS também, né Do nosso personagem, a gente precisa dos pontos de pesquisas E os pontos de pesquisa a gente reverte no treinamento do nosso personagem pra melhorar ele Então vamos começar uma série nova Tudo no fundo de quintal, numa garagem Eu imagino que seja coisa de faculdade, coisa do tipo Então vamos lá Eu tenho medieval Com documentário Eu acho que combina, tá Ou história História e documentário Eu acho que combina mais ainda, né Grandes navegações Grandes navegações Vamos fazer um trabalho de documentário nesse tema aí Então a gente tem aqui também, pessoal Lugares pra transmitir Temos família Clique E escola Esse clique eu não sei exatamente o que eles queriam dizer com isso Eu vou nele, tá Que a gente tem a maior chance de conseguir mais espectadores Que é pouco, mas é o que dá pro início Aqui eles mostram que esses quatro atributos são importantes para a sua produção Visual, som, estilo e história Tá Esses aqui eles vão subindo conforme você tá na produção E aqui embaixo o jogo bugou Tá Ele não tá marcando certo não Eu não sei porque que aconteceu isso, mas Tudo bem, jogo E aqui a gente tem pesquisa, fama e erro, tá A gente não pode deixar passar com erros Assim como no Games Dave Tycoon Também Ele começou a produção aqui Vamos aí ver se a gente acerta Nessa produção Eu acho que a combinação de tema Eu acho que tá super certa Eu não vou colocar nem humor, nem ação Só complexidade Porque a história com documentário Eu acho que não precisa ter mais nada Do que isso E vamos ver se a gente consegue alcançar o que eu quero Com esse tema A gente tem o Richard Lau E o Florian Crunger Aqui Então eu acho que o Florian Crunger Ele é melhor Pra fazer porque ele tem mais inteligência E aí a nossa Nosso foco Tá Tá mais nisso, né Então eu vou colocar isso Eu não sei se faz muito sentido O que eu tô falando Mas eu conheço um pouco do jogo ainda Só joguei um pouquinho aqui Pra sacar mais ou menos Como é que funcionava A gente sempre espera um pouquinho Porque as coisas ainda podem melhorar mais Tá Consegui inclusive ganhar mais um pontinho De pesquisa Eu acho que agora Não vai subir mais nada Não adianta esperar Eu já posso lançar ele Direto Deleza Eu vou passar aqui rápido Esse aqui é basicamente Os Ups, tá Que eu tenho Já fui pro nível 2 Inclusive Eu acho que eu fui muito bem Vamos ver Aqui o Florian Ele já Pode Upar Eu vou focar mais No que tá mais alto nele Só que eu vou dar 2 Pra cada um aqui Aí ficou certinho assim Vamos aqui Vamos ver se nossa nota foi boa 5.7 Enfim A nota não foi muito boa A história Foi falha Eu não entendi porquê Mas vamos ver aqui No relatório Sempre que a gente termina A gente tem que fazer o relatório Porque o relatório Dá ponto de pesquisa pra gente É onde a gente mais consegue Ponto de pesquisa Ponto de pesquisa É muito importante Que eu vou mostrar pra vocês aqui A gente vai fazendo o relatório Grandes navegações Não foi Tão bem assim É uma combinação perfeita Eu acho que eu não errei nada Eu não sei porque Ele não ganhou uma nota melhor Não foi ruim a nota também Não chegou a ser ruim A gente pode buscar temas novos Aqui Apesar que não apareceu Muita coisa Talvez educação seria legal Que eu tenho lá Mas eu vou pegar esse drama Aqui hein Vamos fazer essa pesquisa De um novo tema Eu vou deixando lá Não necessariamente Que eu vou fazer com ele Agora Beleza Olha Um drama medieval Eu não sei se combina Mas acho que um drama Na cidade Combina mais Então a gente vai pôr aqui Flor da meia noite Beleza Esse vai ser nosso filme Nem sei se já existe filmes Provavelmente Com esse nome Então a gente vai Criar assim Flor da meia noite É um drama Feito na cidade Vamos ver se eu consigo Ir bem nesse aqui Eu vou deixar um pouquinho De humor Mas bem baixo A ação eu tiro Completamente E dou mais complexidade Pro negócio Vamos ver se isso aqui Vai ser Válido Bom Dessa vez eu vou pegar Vou continuar Nele aqui na verdade O Florian Mais uma vez Depois eu vou Pra ele ler Que eu acho que ele encaixa melhor Pro propósito que eu quero A nota melhorou Agora foi quase um set Tá bom Tá bom Acertamos o tema Flor da meia noite Bom Enquanto ele Vai fazendo ele Vamos fazer o relatório Já da flor da meia noite Vamos ver se eu errei Alguma coisa Eu acho que foi o tema Combinou certinho né A gente pode pesquisar Novos temas também Ou posso upar O meu carinha aqui Não sei se A gente vai ter condições ainda Relatório terminado Combinação perfeita Para a história A complexidade É o mais importante Talvez eu poderia ter tirado Tudo então O humor Quis deixar um pouquinho Talvez por isso Que a nota não tenha sido Tão boa Acredito eu Então antes Aqui Deixa eu só ver Se na formação dá Não Dá falta pontos Preciso de 15 né Pra formação E deixa eu ver Na pesquisa Se liberou mais alguma coisa Sempre libera tá Tem aliens Eu tenho espaço Eu tenho espaço lá Não sei se eu tenho Espaço Aliens com espaço Ela é hora hein Vou tentar pesquisar isso Aí pessoal Até que enfim O advogados de primeira Consegui hein Consegui 4 ou 8 Que é uma nota excelente Acho que agora A gente consegue passar Para a próxima etapa A universidade Net Net Clicks Sua série tem uma qualidade Constantemente alta E a universidade Net Clicks Quer transmitir a sua série atual No seu próprio canal de TV Muito la hora cara A gente vai fazer o relatório aqui Do advogados de primeira E é isso Engraçado né Que trava no 99 aqui ó Ah agora subiu Tava meio bugado né Tem uma combinação perfeita História E a complexidade É o mais importante Só fiz esse relatório Para ganhar Ponto de pesquisa Para depois eu usar ele No meu personagem aqui A gente tem outras pesquisas Que pode fazer daqui a pouco Isso que eu tava esperando Vamos mudar de escritório E aqui a coisa muda Completamente de ângulo Pessoal Porque eu posso Conseguir umas coisas novas aqui Então a gente tem Bem mais tecnologia A gente então Já tá profissionalizando No negócio A gente fez sucesso Com aquela série De advogados de primeira Agora a gente Já tem outro patamar A gente entra em outro patamar Que é interessante Eu posso contratar também Funcionário Tá Agora Bom beleza pessoal Agora com esse novo patamar A gente vai conseguir Fazer novas coisas agora Mas antes Vamos fazer pesquisas Né A gente tem coisas novas Várias coisas novas Tá A gente tem que liberar Contratar funcionários Esses aqui não custam pontos Então É bem de boa Só dinheiro né Então a gente vai fazer Várias pesquisas A gente tem que esperar Esse prazo aí Das pesquisas Então a gente pode contratar funcionários Então a gente pode contratar funcionários agora E vamos fazer uma nova pesquisa Aqui Eu tenho esse aqui também né Criar protagonista Então E a gente vai contratar um empregado Eu posso fazer por jornal Rádio Eu não tenho Tanto dinheiro assim Pra fazer pelos outros Aqui São bem caros Esse aqui A gente é 2 milhões A gente não é tão rico assim não Mas a gente pode ir pro jornal Pra contratar aí Funcionários Então Beleza O consumário terminou a pesquisa De protagonista Vamos ver O que a gente pode recrutar Pro trabalho A gente tem diretor Tem um cameraman Aqui Eu posso contratar Temos os salários deles também né Inclusive Temos aqui o Brian Sullivan Charles Glenn E a Brittany Sward A Brittany Sward É 28 ali Desse bagulho aqui Muito boa Inclusive O cameraman também Bem bacana O preço dele até É mais razoável Vou adicionar A Brittany Que eu gostei bastante dela Pelas habilidades dela aqui E o Charlie Talvez seria interessante hein Contratar o Charlie Fica bem caro É um valor Vou gastar mano Não devia gastar tanto Mas já contratei dois funcionários E é isso aí A gente pode contratar mais funcionários Mas vamos com calma Porque o dinheiro também Não é isso tudo não A gente pode fazer mais Algumas outras pesquisas É por isso que eu não queria Gastar tanto né Criar kit de tecnologia Aqui Então a gente pode criar Então a gente pode criar Um kit novo De tecnologia Isso é interessante Na nossa série A gente vai melhorando Agora sim A gente tá em outro patamar né A gente saiu do amadorismo Então Bora lá Tem histórico das séries aqui Que eu fiz Tá pessoal Essa aqui eu fui sem nome Porque eu fui na doideira lá Esqueci de pôr o nome Mas é Grandes Navegações Flor da Meia Noite Estrela da Morte Deus Cria Eu Mato Beijo do Vampiro 001 Brasil É Assim SUS E a outra advogados ali Que ainda não saiu né Advogados de primeira Bora lá Advogados de primeira Deu 95 mil de espectador Foi muito boa Uma coisa amadora ainda Foi bem pra caramba Beleza Eu posso Agora Deixa eu ver Pesquisar mais alguma coisa Antes de criar uma série nova Mas eu posso Eu não tenho dinheiro ainda né Pra pesquisar esses outros aqui Por enquanto Mas é isso aí Kit tecnologia Tá aqui a gente pode dar um nome Pra esse kit de tecnologia nosso Vai se chamar Kit de tecnologia nosso Vai se chamar Showtime 1 Showtime 1 E a gente cria ele Isso vai dando experiência pra gente Inclusive vai dando pontos de pesquisa também né A gente tá criando aqui Showtime 1 Gastando bastante dinheiro né Só tô tendo prejuízo aqui Porque vou ter que pagar funcionários E tudo mais Vai ser um gasto Ferrado aqui A gente pode mexer depois Nas formações deles Também Mas por enquanto não Então Eu posso fazer outras pesquisas Mas por enquanto Eu não tenho ponto Então vamos criar uma Nova série Agora Vamos lá Agora vocês viram que apareceu Muito mais coisa né Mais amplo Agora aqui Vamos aqui Configuração Do tema Então vamos aqui No Estrela da Morte 2 Estrela da Morte 2 Eu não sei se Acho que vale a pena Vale a pena tentar Vamos tentar esse tema aqui de novo Eu não sei se vai dar ruim Por ser repetição Vamos escolher a estação de TV Eu posso pagar Pra ter uma até melhor Inclusive Mas é caro pra caramba Porque eu tenho que ter a licença né E os custos da transmissão Aqui eu não sei se vale a pena Eu ainda estou arriscando Num tema que eu não tenho certeza Então eu vou na No outro canal aqui Não vou tentar não Vamos escolher o diretor Olha eu tenho 48 34 34 e 34 Os outros aqui Não tem a mesma experiência que eu Né Então Vai ser eu mesmo Nesse projeto Vou colocar o kit aqui O Showtime 1 E o projeto É um projeto pequeno O gasto tá Bem alto Nesse bagulho Mas Não tá tanto assim A gente tem dinheiro ainda Vamos iniciar a produção aqui Tá vendo que é bem legal agora E todos os três aqui Trabalham Pra produção Tá Todos eles Agora já é uma produção maior Com muito mais coisas Inclusive agora Aparece mais erros E eles vão corrigindo Eu também ainda tenho Marketing Que eu não posso esquecer de fazer Mas antes vamos aqui Vai ser ação E complexidade Basicamente E eu tiro o humor Beleza? Negócio de alien com humor Comigo não E vou Pro Marketing Aqui a gente já tem Outras campanhas de marketing Tem impressão E rádio Tá É A gente tem TV também Tem outras campanhas Pequenas Eu vou pra rádio É bem caro E só vou pra rádio Não vou pra outro lugar Não A gente vai escolher Ator agora Bom Temos aqui Eu vou colocar ele Tá De novo A popularidade dele É muito boa 58 de fama Que a gente foi Lá pra longe Agora vocês sabem Que é outro nível Né mano Agora os números São bem mais altos E tal A gente tem que conseguir Tudo aí Fontes dizem que o Ox Prime Tem uma nova tecnologia Completamente nova Nós estamos animados Vamos ver Se vai surtir efeito Né A gente tem que corrigir Esses erros aqui Cara Aloque a equipe Para diferentes atributos Cuide do trabalho deles E tente alcançar Beleza Então Pessoal A gente pode decidir Até isso agora Que é interessante A gente tem um gasto a mais Aqui também Para definir Visual E som E tal Colocar mais algumas Tecnologias Para melhorar Nosso produto O gasto Cada vez maior E eu preciso Que esse negócio Dê certo Porque senão Eu estou ferrado Tá Bom Eu sei que eu sou bom Em muitas coisas aqui Mas o Que eu tenho mais treinado É isso Se eu não me engano A Britney Eu acho que é Nesse Né E o Charlie Não O Charlie É o câmera Me Charles Seria aqui Aí eu Eu seria aqui Né Poderia ser aqui Ou aqui Ah deixa assim Deixa assim Bom É dá uma melhorada Vamos ver aí Agora eu preciso que Corrijam os erros Né Agora só corrigir os erros Aqui eu lanço Pessoal Dá para esperar Mais um pouquinho Para ver se vai melhorar Mais alguma coisa Tá bom Essas pesquisas Estão agora Disponíveis Beleza Bom Agora o up É muito maior Né Das coisas Nossas aqui E agora Vamos ver aí Qual o patamar De nota Que a gente vai chegar Uns 5.75 Não foi boa Mas agora A gente tem Uma visibilidade Maior Né Vamos ver Que nota Que a gente Consegue Pelo menos É O tanto de dinheiro Que a gente consegue Para Redimir Nossos pecados Aqui nesse gasto Bora lá Já vou Pesquisar aqui Estrela Não precisava nem ser eu Né Para pesquisar Podia ter postos Funcionários aqui Bom Então é isso pessoal Eu queria mostrar Mais ou menos Esse jogo aqui Para vocês Como é que ele ficou Eu acho bem legalzinho Só que ele é um Pouquinho Acho mais chato Que o Que o Games David Tycoon Por conta da forma Que ele é A mecânica dele É um pouco Simplificada demais Tem hora que eu não Consigo entender muito bem Não faz muita lógica Para mim Mas é um jogo Bem interessantezinho Eu gostei dele Achei divertido Pelo tempo que eu joguei E eu queria muito Trazer ele aqui no canal Para mostrar para vocês E se vocês já viram Esse jogo Comentem aí Se vocês não viram Me fale o que vocês Acharam dele Deixa o seu gostei Se você curtiu Essa série Me ajuda bastante E é isso pessoal Até o próximo vídeo Muitíssimo obrigado Grande abraço Valeu Falou E é nóis E é nóis E é nóis